O motorista bêbado causa um acidente e uma baita confusão. Deixa eu acionar a Dani Calçavaro, ela tá aqui na ponta da agulha pra conversar comigo. De novo, hein, Dani? São 16 motoristas só em rodovia flagrados bebendo, mas dentro da cidade também o bicho pega. Bom dia. Oi, Rivaroli, bom dia pra você. Uma ótima semana a todos. Pois é, esse motorista que, segundo testemunhas, estava tão bêbado que depois do acidente mal conseguia parar em pé, ele bateu num carro de aplicativo e acabou batendo ainda numa residência. Isso tudo aconteceu na Vila Ricardo, zona leste aqui de Londrina. A questão é que no carro de aplicativo, além do motorista, estavam três passageiras. E aí o irmão de uma das meninas ficou bastante alterado. As pessoas se juntaram ali no local, perceberam que esse motorista estava bêbado e aí foram, partiram pra cima dele. Além das viaturas do SEAT, foi preciso também o reforço policial. E aí, quando os passageiros e o motorista desse carro foram levados pro hospital, o pessoal foi atrás. O irmão, um irmão de uma das meninas, ele invadiu, teria invadido o hospital aí atrás desse motorista que tinha bebido e que estava dirigindo, provocou esse acidente. À frente do hospital também ficou ali lotada de gente, todo mundo aglomerado, Rivaroli, por conta desse acidente. Felizmente, ninguém com ferimentos graves, mas poderia ter sido bem pior. Para Rivar.